No último deles, no terceiro ponto, eu vou falar sobre o reforço, o que você precisa fazer de reforço aí para construir a sua casa sobre uma laje resistente de forma segura. Então fique comigo neste vídeo, entenda cada passo, entenda cada ponto. E o ponto 1, o principal, o primeiro deles que você precisa prestar atenção é na dimensão dos vãos de cada cômodo, os vãos de cada ambiente. Isto é muito importante porque cada passo, aqui são apenas três passos, cada passo está interligado um com o outro até nós chegarmos na parte de reforço estrutural. Então o que é vão, quando nós falamos sobre vão livre aí para uma laje? Você tem que entender o seguinte, você tem uma sala ou um quarto que tem 3 metros por 4 metros. Geralmente a laje ela é apoiada na direção do menor vão. Como assim? Olha, eu apoio a ponta de um trilho, a ponta de uma treliça, de uma vigota, não sei como você chama por aí, você aponta em uma parede, apoia em uma parede e a outra ponta você apoia na outra parede. Isto define um vão. Você precisa ter uma ideia, você precisa saber qual que é esta medida que você tem, qual que é este vão livre que você tem aí na sua casa, na sua construção, nos cômodos. Por quê? Nós vamos para o segundo ponto que eu observo como arquiteto, que é o tipo de laje utilizada. Mas antes de falar sobre o tipo de laje utilizada, o que é mais importante, você entender que a maioria dos cômodos devem ter aí entre 3 metros, 3 metros e meio no máximo. Nós não teremos vãos maiores do que este, se tiver vãos maiores do que este, é necessário um projeto aí especial, um projeto específico para o seu caso. Porém, vamos lá para o segundo item então, que você vai entender como você vai analisar o tipo de laje que existe. Nós temos muitas casas antigas aí que foram vendidas, principalmente para financiamento, que somente pela necessidade e obrigatoriedade de ter laje, os construtores colocavam uma laje maciça, aí fininha, de 7, 8 centímetros. Para esse tipo de laje, é interessante que você chame um profissional para verificar se esta laje tem ferragem exposta, se esta laje está ali acontecendo alguns pontos nela que está trincando. Isso é muito importante, porque é um tipo de laje que tem os apoios diferentes da laje bi-apoiada, que é a laje treliçada. Mas se você tem esse tipo de laje, você já sabe, você pode contratar aí uma assessoria de um arquiteto, de um engenheiro, de um técnico em edificações para te orientar melhor. E se você verificar que lá tem aquela treliça, aquela lajota cerâmica ou de EPS, e aí você vai fazer o seguinte, você precisa verificar a altura desta laje. Por quê? A laje H8 ou a laje H12 são as lajes mais utilizadas, porém, a maior parte das construções utilizam a laje H8. Como que você vai saber que foi utilizada uma laje ou outra? Você vai verificar primeiro se tem ali os trilhos por baixo, se tem as lajotas de EPS ou cerâmica, isso você faz descascando um pouco do reboco, e você vai descascar na lateral da casa para você ver ali onde aparece a viga e aonde aparece a altura desta laje. Por quê? Você entende o seguinte, o que é uma laje H8? Uma laje H8 é aquela laje que a altura do banzo de concreto ali que já vem concretado até aquela ponta do ferro superior, não ultrapasse aí 8 centímetros, tem 8 centímetros. Isto é uma laje H8, mais 4 centímetros de capa de concreto, você vai saber que esta laje, ela tem ali, é uma laje H8, porque ela tem 12 centímetros de altura. Posso sair construindo em cima desta laje só porque eu identifiquei que ela é uma laje H8? Olha, de certa forma não é bem assim, por quê? A laje H8 para funcionar como laje piso precisaria de um reforço estrutural na hora que estivesse sendo feito a execução desta laje, mas você está fazendo uma laje agora uma casa que já existe, você vai fazer uma casa sobre uma casa existente. Neste ponto você precisa verificar agora os vãos livres, ultrapassaram de 3 metros, você precisa diminuir este vão. Como que você faz a diminuição deste vão? Colocando mais vigas, que vai ser o terceiro ponto que nós vamos tratar sobre reforço estrutural. Porém, quando você olha e tem até 3 metros aí, no máximo 3 metros, é possível até você utilizar esta laje desde que ela não esteja com menos do que 12 centímetros de altura, porque se tiver com menos do que isto, às vezes fizeram ali uma capinha de concreto de 2 centímetros em cima, esta laje está fragilizada. Neste ponto, para utilizar como laje piso, eu recomendaria aí a quebra desta laje, ou somente analisando pessoalmente, que um profissional poderia indicar para você um outro tipo de reforço. Em vídeos assim é muito perigoso a gente dar dicas de como fazer um reforço sobre laje. Eu não recomendo somente por vídeos. Você já sabe que os vídeos aqui do canal Falando de Cidade te ajudam muito, mas são apenas dicas. Para cada caso específico aí na sua casa, você precisa contratar um profissional, este profissional tem que ser um arquiteto, um engenheiro ou um técnico em edificações, para te orientar da forma correta. Mas vem comigo então para o terceiro ponto, que é o reforço estrutural, a necessidade aí do reforço estrutural. Quando nós estamos falando aqui desta laje, eu falei para você que no caso de ter acima de 3 metros, você precisa fazer uma viga dividindo, diminuindo este vão, é interessante que esta viga esteja no sentido contrário das treliças, para que as treliças fiquem apoiadas, todas elas, sobre esta viga que você vai fazer. Um outro ponto importantíssimo. Então, toda vez que você fizer uma viga, você não vai apoiar esta viga na outra viga que passa. Você vai engastar ela na outra viga? Tudo bem, perfeito. Porém, embaixo desta viga, numa ponta e na outra ponta, você precisa colocar ali uma coluna e uma sapata. Uma sapata lá embaixo, sobe a coluna, para quê? Para que apoie esta viga que você colocou, de forma independente da estrutura da casa. Então, de certa forma, toda vez que você monta um sistema de vigas para um reforço estrutural aí em uma casa, você precisa colocar os apoios que são os pilares e sapatas. Porém, além do reforço estrutural que você coloca, como esta viga que eu indiquei aqui, para diminuir o vão livre aí da sua laje, você precisa também verificar como é a estrutura desta casa. Você precisa verificar como é a fundação desta casa. É necessário que você verifique se esta casa já tem ali sapatas, se já tem vigas baldrames, se já tem pilares, se já tem vigas. A melhor forma de você ver isso daí seria contratando uma análise estrutural, porém, você consegue ver de forma aí mais antiga, que é você descascando um pouco do reboco e acessando para ver onde estão estes elementos estruturais. Escavando um pouco na lateral da casa, você consegue ver a existência de sapatas na direção de onde temos os pilares. Fazendo isso, você deve verificar um outro ponto muito importante também. Há muitas casas que são construídas colocando pilares entreliças. Os pilares entreliças, eles não vão suportar aí a estrutura para um sobrado, né, que é a construção de uma casa sobre outra casa que já existe. Você precisa prestar atenção por isto, porque a treliça, né, muita gente usa o pilar utilizando mesmo aquela trelicinha de laje, só a ferragem, coloca dentro, coloca as tábuas, enche de concreto e tem um pilar ali que vai travar a parede. Eu não recomendo este tipo de pilar. Tem vídeos aqui no canal que eu falo a respeito que não se deve fazer a utilização deste tipo de ferragem para pilares e vigas. O funcionamento de uma laje é diferente do funcionamento aí de uma estrutura e de uma fundação de uma casa. Você analisando isto, você precisa verificar. Ah, esta casa foi construída, então, sem a existência de uma fundação, sem a existência aí de uma estrutura. Então, você vai precisar fazer o escoramento desta laje, escorar completamente bem escorada, fazer os recortes na parede, escavar, colocar a sapata, colocar o pilar, fazer a viga na parte de cima e fazer um reforço estrutural. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo sensacional, no qual eu falei sobre como reforçar uma laje para construir em cima. Vem com o Ed, falando de cidade.